Galera, e Andressa Uraque que anunciou que após a separação voltará ao Miss Bumbum. É isso mesmo, meus amigos, a modelo vai subir ao palco como apresentadora do Miss Bumbum. Lembrando, gente, que o Miss Bumbum deu muito destaque à Andressa Uraque no ano de 2012, quando ela ficou em segundo lugar. E assim como aconteceu há dois anos em que ela voltou como apresentadora, a loira estará de volta como apresentadora do programa. E ela agradeceu muito pela oportunidade, olha o que ela disse. Sou muito grato ao concurso, faz parte da minha vida, foi através dele que fiquei conhecida. Não vou apresentar só a final, terá um cronograma de atividades que eu vou levar ao público pelos canais digitais do concurso e para a imprensa. E a situação é um pouco mais grave com relação à Andressa, gente. O ex-marido dela trouxe informações de que ela retornaria a prostitui de luxo. Tem vídeo no canal, então aproveita já para entrar dentro do nosso perfil e ficar por dentro. Mas e aí, meus nobres, qual é a sua opinião do retorno de Andressa Uraque para o Miss Bumbum? Você acha que vai fazer muito bem para a carreira dela ou é simplesmente mais um dos transtornos emocionais em que ela vem vivendo? Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários e já aproveite para nos seguir para mais informações, hein? Porque tem vídeo novo todos os dias aqui no perfil.